Olá, sejam bem-vindos a mais um Joutur. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma casa em um condomínio super reservado com apenas quatro casas e essa é a última disponível, inclusive. Ela tem 128 metros, tem conceito aberto, tem 3 quartos suíte e o mais legal é que ela já tem tudo pronto. Caso você queira fazer um terceiro andar, uma cobertura, uma piscina, também é possível. E tá apenas 650 mil, então vem comigo acompanhar. Então, aqui é a fachada da casa, é um condomínio pequeno, só tem quatro casas, essa é a última disponível. Aqui você tem a garagem, ela tá sem luz, tá? Claro, ó, novinha, novinha, então pode ser que fique um pouco escuro. Então aqui a gente tem esse conceito aberto, integrado, de sala de estar com a cozinha. Inclusive aqui no vizinho, que eu já fui lá dar uma olhada, ele colocou uma ilha aqui no meio e tá incrível. Um ótimo tamanho de sala também. Aqui a gente tem um lavabo. Aqui esse espaço aqui você pode aproveitar, colocar um minibar, cantinho do café. Muito bom, isso aqui fica lindo demais. Aqui a gente tem área de serviço. Área de serviço é legal, porque ela tem esse espaço aqui aberto. Você pode até colocar uma mesinha aqui se você quiser, porque é aqui que você vai colocar o seu tanque. Sua máquina de lavar. Lavar, secar, aqui ó, aqui é coberto e aqui é aberto. Então tem bastante ventilação essa casa. Vou mostrar lá em cima pra vocês. Deixa eu trocar. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Com varanda. Aqui a suíte. Vou mostrar pra vocês. O banheiro da suíte também vai estar bastante escuro, né? Mas dá pra você ver, sem ter uma ideia. Aliás, isso aqui você pode transformar esse pedaço aqui num closet. Com certeza. Aqui o banheiro. Banheiro completo. E o terceiro quarto. Terceiro quarto ele já é de fundos. E aqui só pra você entender. Na casa ao lado eles subiram aqui, fizeram uma escada e fizeram o terceiro andar. Fizeram mais um quarto. Mária Gourmet. Ficou furor. Ficou bem legal mesmo. Bem incrível. Então essa é a última casa disponível. Por apenas 650 mil. Num lugar nobre aqui dele no governador. E de fácil acesso também. Então se você quiser saber mais, me manda mensagem ainda hoje. Tá bom? As informações estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E até a próxima. Tchau.